Nesta canção, eu usei o arpejo, ou vigiliado, oito. Onde tem oito toques, desta forma. 60, 30, 20, 10, 20, 30, 20, 10. Fazer mais rápido. Vamos fazer aqui uma sequência no Ré maior e uma no Sol maior. Ré, Lá, Sol. Vamos fazer duas com Ré. Ré, Lá, Sol. Numa sequência no dedilhado, vai haver dois acordos. Então, eu coloquei entre parênteses. Então, esse entre parênteses quer dizer que numa sequência haverá dois acordos. Mas, qual o momento de fazer o quebrado? Faço três toques no Dó e os outros cinco toques vai ser feito com Sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E vou cair normal no Ré, fazer uma inteira. Vou fazer devagar, começando no Ré, uma inteira. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 3. 6, 7, 1. 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11. 8, 11, 12. 8, 11, 12. 11, 12. 13. 12. 12. 12. 14. Você tem o Ré e o Sol, o Lá maior e o Si menor, o Dó maior e o Sol maior, e o Ré Música Música Amém. 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 Quatro, três, dois, um... Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde eu vou De onde eu venho não importa pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem ocorrendo Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo, 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 meiga senhorita Comigo, senhorita, senhorita, vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo